Galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Um ótimo sábado a todos e um final de semana abençoado. Acabei de participar da live do Almanac Botafoguense, o Papo Super 10, falamos muito sobre o Botafogo. E um dos temas abordados entre o torcedor botafoguense é a Copa do Brasil. Botafogo na Copa do Brasil. Então a gente vai falar sobre essa possibilidade de o Botafogo conseguir trazer esse título inédito para o clube. Lembrando que já tivemos grandes frustrações. Lembrando do ano de 99, na final contra o Juventude, erros graves de arbitragem no jogo de ida. Dois gols anulados contra o Botafogo. Em 2007 foi pior, com a Ana Paula de Oliveira anulando novamente dois gols legítimos do Botafogo, marcando impedimento. E a gente vai falar sobre a possibilidade desse ano a gente conquistar esse título inédito. Antes disso, se inscreve no canal alternativo do meu amigo Arthur. Ele está falando do Botafogo. Ele chegou a 100 inscritos em 4 dias. Então vou deixar aqui, é só o Alvinegro, conteúdo bem legal. Se vocês puderem dar essa moral a ele, ele vai ficar muito feliz. Lembrando também que quarta-feira eu vou estar lá no Fogão 24 Horas com a Aline Bordalo novamente. E junto com o meu amigo Fogão 24 Horas, a gente vai falar muito sobre Botafogo. Conto com a audiência de vocês. E a gente vai ter um conteúdo bem interessante esse meio de semana aí. Essa semana que vai se iniciar, a partir de segunda-feira, a gente vai trazer muitas novidades do nosso Fogão aqui dentro do canal, com muitas novidades para vocês. Então não deixe de se inscrever no canal. Diego, você já fez um vídeo falando sobre Copa do Brasil, não foi? Sim. E muita gente lá falou, ah Diego, para de sonhar. Hoje o sonho se torna realidade. Por quê? Vitor Luiz vai dar uma sustentação para a lateral esquerda. Calu é o nome internacional, gente. O Calu marcou época no futebol europeu. Você vê o time lá da Lagoa, ele não conseguiu, o ataque dele não conseguiu brilhar. O Gabriel Barbosa não conseguiu jogar no futebol europeu. E o Bruno Henrique não foi bem no time lá que ele jogou na Europa. Então você vê que o futebol europeu é muito mais exigente do que o futebol brasileiro. E o Calu vem com fome de gol, vem com fome de jogar bem. Recusou uma proposta da China para vir jogar no Botafogo. Onde ganharia mais se ele fosse para a China? Então apaixonado pela torcida. Gostou do ambiente do futebol brasileiro. A esposa dele é brasileira, então isso também pode ter dado um ânimo mais para ele vir para o futebol aqui da nossa terra. E muito provavelmente ele vai fazer um grande campeonato brasileiro. Com tudo isso, o que pode atrapalhar o Botafogo é não ter uma cara. O Paulo Torre precisa achar uma cara para esse time. Uma cara, o que eu digo, é um time, um esquema tático bem definido. Hoje os times europeus, hoje alguns times brasileiros, tem um sistema de jogo definido. Por que? É importante. A gente precisa saber qual o Botafogo vai em campo. Ah, joga fora de casa e joga recuado. Joga em casa e joga no ataque. Aqui não, você precisa ter um equilíbrio. Você tem que atacar quando estiver com a bola e defender quando estiver sem a bola. Você precisa ter esse equilíbrio dentro de campo. E o Paulo Torre agora vai ser cobrado. Eu gostei, em 1995, dele, que ele passou para os seus jogadores a situação de vencer. De acreditar que era possível trazer aquele campeonato brasileiro. Então ele tem que passar esse mesmo sentimento para o torcedor, para os jogadores, comprar a ideia. Tipo, não adianta. A gente sabe que outros times têm um poder aquisitivo maior. A gente sabe que os outros times têm uma estrutura maior. Mas a gente precisa acreditar que o Botafogo é capaz de vencer a Copa do Brasil. Um ano atípico. Um ano que, muito provavelmente, a maioria dos jogos vai ser sem torcida. Então não vai ter situação de campo a favor. Vai ser todo mundo no campo neutro, claro. O time que é acostumado a jogar no seu estádio terá uma pequena vantagem. Porque a gente sabe que ele joga ali todos os dias, treina ali. Mas o Botafogo tem que ir e encarar os seus desafios querendo vencer. Não é fazer um a zero ficar na retranca ou não é ficar acomodado em cima do resultado. Isso vai fazer o Botafogo vencer. Nós, torcedores, estamos focados para ganhar a Copa do Brasil. E isso a gente tem que cobrar para os jogadores e para a comissão técnica também acreditar nesse projeto. Lembrando que o Botafogo, antes disso tudo acontecer, ele planejava terminar numa pré-libertadora no Campeonato Brasileiro e chegar em umas oitavas de final na Copa do Brasil. Eu espero que esse planejamento do Botafogo mude. E o planejamento do Botafogo é chegar na finalíssima da Copa do Brasil. Mais um volante, acho que resolve a situação do elenco por hora. Um volante que venha para jogar ou que tenha a sua qualidade comprovada. Eu fiz esse vídeo falando sobre o Copa do Brasil uns dois, três meses atrás, antes da pandemia. E hoje eu estou reforçando porque eu acredito muito que o Botafogo possa trazer essa competição. Uma competição importante. Uma competição que está engasgada para nós, torcedores botafoguenses. Então a gente quer muito que o Botafogo consiga trazer esse título. E vai ser muito bom porque é uma conquista bem importante que a gente está engasgado há muito tempo. Galera, se inscreve no canal. Vai ter muitas novidades do fogão aqui. A gente traz de três a quatro vídeos por dia. A gente traz um conteúdo repleto do nosso glorioso. Essa semana vai ser uma semana muito legal. A gente vai ter muitas novidades aqui dentro do canal. Então é importante. Falta bem pouco para a gente bater a barreira de 16 mil inscritos. Então, você que passou no vídeo aqui, gostou, se inscreve no canal. É importante. Vai fazer o torcedor ganhar a voz. Vai fazer eu representar vocês dentro desse meio da diretoria do Botafogo. Aqui a gente é assim. Elogia e critica. Não passa a mão na cabeça de ninguém. Porque o compromisso do canal é com você, torcedor. Quem quiser me seguir nas redes sociais é DiegoLeonardo.gonçalves.instagram DiegoLeonardo.gonçalves.facebook DiegoLeonardo.oficial.twitter Me manda um direct. Fala, Diego, quero participar do grupo do Botafogo. Vou colocar você lá. Quem quiser virar membro é R$ 1,99 ao mês. Lives compartilhadas, menções em vídeos, grupo no WhatsApp. A gente vai fazer um grupo só para membros. E live compartilhada, a gente já fez uma live sexta-feira com vocês, torcedores. Convidamos alguns torcedores para participar. E foi muito legal. Galera de Goiás, galera do Ceará, galera da Bahia, Distrito Federal. Pessoal do Brasil todo participou. E está pensando que o canal é só brasileiro, só do povo brasileiro? Não. Passou francês, americano, português. Então, tipo assim, a galera de todo o mundo. A marca Botafogo, essa estrela aqui, essa estrela é gigante. Então, conto com a ajuda de vocês para continuar divulgando o canal. Falta bem pouco para bater essa barreira de 16 mil inscritos. Então, conto muito com a audiência de vocês. É muito fácil. Vou deixar também aqui o link do meu amigo, sou o Botafogo. Está começando agora. Está com um pouco, passou da barreira de 100 inscritos. Então, a gente está também ajudando essa mídia que fala do Botafogo alternativa. Eu sei que muita gente me pede e fala, Diego, tem como divulgar meu trabalho? Me adicionem lá nas redes sociais, diegoleonardo.com. Porque aqui, às vezes, vem muito comentário e acaba que eu me perco nas mensagens. Então, me adiciona lá. Galera, aqui vai trazer um conteúdo bem repleto do Botafogo. Essa semana, a gente está preparando algo bem especial. E eu conto com a audiência de vocês. Para vocês não perder nada, tem que se inscrever no canal. Valeu, galera. Qualquer novidade do nosso glorioso, a gente volta. Independente da hora. Aqui, assim, saiu a notícia, a gente traz para vocês. Esse é o nosso terceiro vídeo. Talvez passamos do quarto. Então, é muito bom essa participação de vocês. Não deixe. E compartilhe com seus amigos. Valeu. Qualquer novidade, voltaremos. Se inscreve. Me adiciona nas redes sociais. Vire membro. E lives compartilhadas para os membros e para os torcedores. Para bater esse papo comigo. Valeu. E até o próximo vídeo.